O dinheiro sairá do Funtel, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações para a FINEP, a financiadora de estudos e projetos. São 200 milhões de reais para equipar e estruturar empresas brasileiras na área de comunicação e tecnologia. São recursos muito atrativos, muito favoráveis ao investimento popular da iniciativa privada e que ao longo dos anos, na experiência que nós temos, tem sempre contribuído muito para a inovação no nosso país. Os editais com os critérios para a seleção estão sendo preparados. As empresas interessadas em todo o país vão poder apresentar projetos nas áreas de tecnologia, inovação e telecomunicação. Os recursos vão ser liberados a partir de março de 2017. Com o dinheiro, as empresas selecionadas poderão comprar, por exemplo, equipamentos de última geração para transferir dados e fazer uso de sistemas que utilizam ondas eletromagnéticas como sinais. Tudo para facilitar a vida do cidadão comum na era tecnológica, com o envio rápido de informações, a segurança da comunicação e a garantia do arquivamento de dados digitais. Historicamente, ao longo dos últimos anos, todos os projetos tiveram um resultado muito positivo, não apenas para a FINEP, mas para o país. E não será diferente ao longo de 2017, no aproveitamento desses R$ 200 milhões e R$ 500 mil. Inovação não é uma coisa da universidade, não é uma coisa das empresas sofisticadas, não. É uma coisa que atinge o cidadão comum, na medida em que ele torna os produtos mais baratos, mais diversificados e garante emprego. Porque se nós tivermos desenvolvimento econômico, os empregos e a renda da população estarão garantidos.